Estamos com o Nuno Mota aqui no Jamor, após a vitória no arranque da competição individual deste campeonato do mundo de veteranos, 6-0, 6-0. Parabéns Nuno. Obrigado. Vou repetir o modelo do começo da entrevista com o Vasco, ainda há 15, 16, 17 horas estávamos a falar da competição por equipas, agora já a falar da tua participação individual. Comece por aí, como é que foi fazer essa transição? Pelo menos em termos de resultado foi fácil, mas como é que viveste estas últimas horas do fim de uma competição e do arranque da outra? Olha, ontem à tarde, depois da maratona de jogos, senti o corpo um bocado estafado, mas a recuperação durante a noite foi excelente, um banho de água quente de imersão para relaxar tudo e o sono e o descanso e só jogar ao meio de maia acabou por facilitar. Depois é um pormenor importante, estico ali com o meu treinador particular ali a parede e recomendo vivamente. Há muitos anos que não bati na parede e é um grande exercício, é espetacular. Deu para fazer a mãozinha. Isso como aquecimento já hoje? Aquecimento, aquecimento já. E depois, durante o jogo, calhou tudo bem porque as minhas ferramentas mais importantes encaixaram bem nas fraquezas do adversário e ele nunca conseguiu estar confortável no jogo. Então, acabou por ser tranquilo, apesar de ser um jogador de top 100, mas foi um jogo sem grandes complicações. Desgaste aí atrás, num palco icónico. Esse palco, maravilhoso. Também por isso, mas e também por algum desgaste emocional. Como é que foi emocionalmente, lá está mais uma vez essa transição e também o facto de teres atuado aqui, agora, do ponto de vista pessoal, era o Nuno Mota que estava a jogar. É assim, toda a experiência adquirida durante a semana passada, para veteranos, e sabendo gerir bem o esforço que foi feito ao longo daqueles 5 dias, acabou de ser um estágio espetacular. E fomos limando alguns aspectos importantes dos nossos jogos. Temos de abordagem ao jogo, os momentos para ser mais agressivo, os momentos em que deves ser defensivo, os momentos em que é para estar na jogada apenas. E tudo isso foi enriquecendo ao longo da semana. As vitórias de ontem também foram importantes contra a Austrália. Mas também aprendemos ao longo da semana que o facto de ganharmos jogos não nos faz nós super-homens para chegar ao jogo seguinte e está tudo controlado. Foi também uma aprendizagem, no jogo contra a Suécia, podíamos ter feito um pouquinho melhor e acusámos esse, aquilo que eu chamo de síndrome de super-homem, que achamos que já estamos em velocidade, que é sempre a subir e não é. E a gente tem que vir à terra de vez em quando e neste jogo hoje consegui estar tranquilo, usar as minhas ferramentas, as minhas armas e explorar as debilidades do adversário de forma bastante pragmática e foi isso que aconteceu. E para esta competição individual, vens com expectativas, vens com cautela, como é que abordas? Eu há quatro anos não joguei este Mundial, joguei só de equipas e não joguei um individual. Esta é a primeira experiência que eu tenho. O primeiro individual de sempre. O primeiro individual que faço de um campeonato do mundo. A estreia foi interessante. Agora tenho pela frente, não sei se será o Jorge Tagliafer, que é um jogador de seleção espanhola, que não sei se ganhou ou se não ganhou, porque o jogo dele acho que não é aqui, é no Cifre. Portanto vou ter que aguardar pelo resultado, mas é assim, se ganhar sei quem é, se não ganhar também tenho razões para estar preocupado. Porque se foi alguém que ganhou o Jorge é porque também tem valor. Agora, acho que estou num bom momento de forma este ano. O Jorge, apesar de ser um jogador de seleção, conheço o estilo de jogo dele, conheço as armas que ele tem. É um jogador muito forte taticamente, não tem nenhuma pancada assim extraordinariamente agressiva que possa complicar. Mas, estilo espanhol, a bola volta sempre mais uma vez, temos que saber, ter paciência e depois explorar os momentos certos para ser mais incisivo. E o corpo continua a estar pronto? Tens agora uma tarde importante também para... Sim, hoje e em princípio não jogo os singulares amanhã. Só devo jogar vários amanhã. A segunda ronda de singulares começa só na segunda-feira. Portanto, tenho mais algum tempo para recuperar. Agradecer também ao staff da reabilitação, ali o médico, os fisioterapeutas, o massagista, que têm estado sempre para dar apoio quando é necessário. Mais numa perspectiva de estar tudo ok, não é que haja problemas, mas a vitória é um bocadinho deles também. O resto dos jogadores portugueses e staff de Portugal, que aqui está, que seja quem for o português, que estão a jogar, estão sempre a apoiar e sentimos isso dentro do campo. Nós temos aproveitado o facto desta semana de ser uma competição individual para vos conhecermos um pouco melhor e darmos também a conhecer a quem vai vendo os vídeos. Temos apanhado histórias muito interessantes de pessoas que não são propriamente do ténis, mas que estão presentes no ténis como praticantes amadores há muitos anos. Tu pelo que sei, tens quase o ténis nas veias, nasceste nos Açores, se não me engano, queria que me explicasses como é que o ténis entrou na tua vida e um pouco do teu percurso até agora. Eu nasci em Moçambique, na cidade da Beira, mas vim de Moçambique com 6 anos, trazia já um bichinho, porque o meu pai jogava ténis e era sócio do ténis da Beira. Ok, ok. E íamos ouvindo falar ténis, íamos ouvindo as raquetes, íamos ouvindo as bolas e já vinha daí, quando fui para os Açores. Foste diretamente? Fui diretamente para os Açores e lá fiquei. Então, num tenista nasceu nos Açores? Basicamente, basicamente é isso. Para resgatar aqui a minha gralha. E depois nos Açores, pronto, quando lá cheguei não havia clubes, só se jogava em campos privados e quando havia oportunidade e quando havia parceiros e assim foi. Fui começando a jogar quando os nossos pais acabavam de jogar e a gente usava as bolinhas e as raquetes deles e íamos lá bater umas bolas dos filhos dos que estavam jogando. Depois, mais tarde, em 80, nasceu o ténis de São Miguel e fiz a minha gênese do ténis, basicamente toda lá, com toda a experiência que fui adquirindo com a montagem da escola de ténis, com as equipas regionais, com a organização dos torneios internacionais, que veio desde prize money nacionais, circuitos satélites, Futures, Futures mais recentemente, mas circuitos satélites, Challenger, tivemos um Challenger. E, basicamente, eu sendo, na altura, um dos melhores jogadores que havia nos Açores, tive sempre acesso a competir internacionalmente, pelo menos naquela semana, nos Açores. E, basicamente, os jogadores e os torneios em que, no mesmo quadro, estava o Tim Henman, o Marat Safin, o Thomas Enkvist, o Cristiano Karate, portanto, todos os jogadores que foram alguns top número do mundo, como o Carlos Safin, o Henman foi top 10, o Karate foi top 20, o Enkvist foi top 5, portanto, e todos os jogadores que passaram lá nessa altura. Claro, eu não conseguia estar competitivo com eles, mas levava toda a determinação que ainda hoje levo. E o facto de nunca ter tido muito sucesso internacionalmente, porque não me preparava, ou não tinha condições para me preparar para estar competitivo com eles, faz com que eu tenha agora uma segunda bomba de oxigênio para debitar toda a motivação que já tinha naquela altura e tive que ir tocar, porque, a determinada altura, decidi deixar de ser jogador para me dedicar a ensinar, que é uma profissão que tenho e que adoro, e que não é trabalho, é prazer. E vou conciliando, neste momento da minha vida, entre ser treinador de ténis e ser jogador de ténis dos calandres de mais de 55. E tem sido uma experiência espetacular. Este ano tenho dedicado bastante. Fiz o circuito nacional das provas às praticamente dos outros. Fiz jogos muito duros com os meus colegas da seleção, nas fases sempre mais adiantadas da prova, às vezes menos, porque eu não tinha ranking. E pronto, chegámos aqui nesta altura, todos bastante rodados em termos competitivos. Fiz uma experiência internacional na Hungria, que também me veio de forma bastante interessante. Fiz o final de paz misto, passei a rondas em cinco lados e em paz. E agora, com todo o background que tinha, mas um vazio muito grande de competir deste tipo de gay, deu esta combinação e, para já, vamos esfregando as mãos porque as coisas estão correndo bem. E tens alguma memória, algum episódio especial dessas semanas em que te cruzaste com esses nomes todos que referiste? Alguma coisa que te marcou e que hoje te recordas com algum desses nomes? Lembro-me do Safin. Na altura, durante o torneio internacional, eu era multitarefa. Eu era o primeiro encordoador, jogava a primeira ronda porque era ali que ficava. E lembro-me que fazia também os comentários para a Televisão Regional. E lembro-me de estar a fazer os comentários de um jogo dos quartos de final, no quarto central, e ao lado estava a jogar o Safin. E eu não conseguia estar a fazer os comentários sem estar deliciado com o que se passava no campo ao lado. A bola era batida de forma diferente, o barulho era diferente, a limpeza era diferente. E era um jogador que tinha 17 anos quando lá foi, era número 1 do mundo de juniors e via-se que tinha sido ali coisa boa. E lembro-me de ter, como não sabia se ele ia passar aos meios finais e eu estava a fazer os comentários dos quartos, lembro-me de ter feito uma entrevista ao Safin para preparar a possível lida dele à meia-final. Não aconteceu, porque ele perdeu nos quartos, mas foi um episódio interessante com um desses jogadores. No outro dia cruzei-me no Facebook uma página, penso que Matchpoint Portugal, que estava a elogiar-te, não sei se viste essa publicação, falar do teu percurso e tal questão dos Açores. Como é que foi essa fase em que ainda tentaste ser profissional? Como é que viste esse comentário? O que é que achas que a tua carreira poderia ter sido? Se foi também por essa questão de estar nos Açores que não foi tão fácil se ingrares e fazeres a transição para o profissional? Assim, eu comecei a competir bastante tarde. Minha primeira experiência competitiva não oficial e já tinha 15 anos. Hoje em dia, com 15 anos, há jogadores que já fizeram mais jogos que eu a minha vida toda. E depois, aos 16, 17, fiz a minha primeira experiência de competição aqui no continente. Ainda em sub-16, na altura chamava-se cadetes. O meu primeiro campeonato nacional que disputei já foi no meu último ano de sub-18. E levei uma coça na primeira ronda. Mas, pá, é daquelas coças que ou tu te encolhes ou tu arregaças as mangas. E foi o que eu fiz. Só que vivendo nos Açores, não havendo os jogadores com o mesmo nível para podermos treinar e esgrimir um com o outro, ou uns com os outros para poder ir subindo o nível e cada vez que viéssemos aqui ao continente estarmos competitivo, só o podia fazer no Verão. E era isso que eu fazia. Eu estava 9 meses no Mar Manso e vinha 3 meses para o Mar Bravo. E cada vez que vinha cá no Verão, o nível subia em 3 meses e depois era desmontado ao longo de 9 meses. No Verão seguinte vinha cá a competir e competia durante 3 meses, o nível ia subindo outra vez e depois mais 9 meses a desmontar aquilo tudo. O terceiro Verão foi dramático. O terceiro Verão, houve uma tareia do meu colega de seleção do Vasco Graça. No ano anterior eu tinha perdido em 3 setes, ali levei 6x6x0 e disse, não, isto não há condições para sonhar desta forma. Entretanto já ia dando umas aulas para ajudar na escola e foi nessa altura que eu decidi. Continuei a competir a nível regional durante 10 anos ou foi, mas só vinha cá esporadicamente competir ao continente. E pronto, e ficou ali uma área muito grande para ser preenchida com toda a paixão que eu tinha pelo jogo, que nunca tive a oportunidade de me dedicar. Hoje em dia à partida, por todas as facilidades que há comprando com esse tempo, à partida seria mais fácil preencher. Sim, entretanto nós criamos condições nos Açores para que isso fosse possível. Isso também foi, na tua transição de jogador-treinador, foi uma preocupação presente desde o início, precisamente por ter sentido isso enquanto jogador. A minha decisão de deixar de ser jogador para me dedicar a ser treinador foi exatamente criar condições às gerações seguintes para terem as condições que eu não pude ter. E estou muito agradecido a mim próprio por ter tomado essa decisão, que não foi de andar para trás, foi andar para a frente. E se calhar até foi deixar para mais tarde algo que eu também gostava muito de fazer, que era competir. E o pior facto é que os Açores, a determinada altura, eram uma referência mesmo a nível nacional, pelas condições que conseguimos criar aos atletas juvenis, sobretudo dos Açores, porque fomos a primeira associação a criar um centro regional de treino permanente. A Lisboa tinha feito umas tentativas, mas que não correram muito bem. Fomos das primeiras associações regionais a criar as seleções regionais. Isto não foi mérito meu, foi mérito de uma comunidade de treinadores que nós tínhamos nos Açores, de várias ilhas, apoiados na liderança da associação de ténis dos Açores. E conseguimos criar condições para que os jogadores perdessem o respeito quando tinham que jogar com os jogadores que não fossem açorianos, porque até lá eram sempre muito intimidados. E a determinada altura tínhamos seleções regionais a competir regularmente aqui no continente. equipas de interclubes a chegar a fases muito adiantadas, finais de campeonatos nacionais, atletas a serem campeões nacionais, de singulares, de pares, de vários escalões, e atletas regionais a serem integrados nas seleções nacionais. Portanto, a determinada altura as coisas começaram a fazer sentido nas decisões tomadas 20 anos antes. Agora já são 30 e tal. Entretanto, tens a tua academia, penso que continuas baseada em óbitos, no Moto Ténis Academy, tens uma presença muito forte na região, na zona do Oeste, e para além disso, continuas a ser um dos responsáveis pelo Torneio Internacional Feminino das Caldas da Rainha. Portanto, imagino que nesta altura do ano, nós estamos em Agosto, falta sensivelmente um mês, também já estejas com muito trabalho. Como é que é também teres esse papel? Já o tinhas tido anteriormente com aquela série de ITFs, mas este agora é um torneio ainda de uma categoria superior. Como é que é, em termos de responsabilidade e de mudanças no teu dia-a-dia, ter mais um papel na ligação ao ténis? Um torneio internacional é fruto de uma parceria entre três nunos. Exatamente. Numa Mota, Numa Sardinha, Numa Reis, e somos os três juntos, com diferentes tarefas, que montamos o torneio, e o torneio deste ano já começou a ser preparado no final do ano passado, no final do torneio do ano passado, nesse tempo. Portanto, é uma experiência que, no meu caso, não é inédita, porque já vinha com muita experiência de organização de eventos anteriores, desde 12, do Futures, masculinos, bonitos, e os meus colegas da mesma forma. Numa Reis tem uma experiência acumulada dentro de uma área diferente, mas desportiva, que era o ciclismo. Portanto, Sardinha tem uma experiência acumulada enquanto organizador de eventos, desde o Mundialito de Praia de Mulher do Poço, desde a organização da Volta ao Algarve em bicicleta. Portanto, temos uma experiência que, sabendo viver em comunidade, conseguimos montar um torneio que queremos que seja um torneio de referência nacional. Foi o primeiro patamar de 60 mil dólares a ser construído, a ser montado em Portugal. Ao contrário de alguns torneios que chegam a este patamar, e depois vão degradando da sua qualidade organizativa ao longo dos anos, porque começa a ser uma repetição do mesmo. Nós temos tentado melhorar essa performance. Portanto, temos sempre introduzido fatores que possam valorizar mais a prova. No ano passado, começámos por dar a hospitalidade. Este ano, vamos melhorar muito os recursos internos dentro do público, com áreas sociais muito mais envolventes e muito mais confortáveis, tanto para as jogadoras, como para os patrocinadores, como para as pessoas que visitam, ou mesmo para a equipa de arbitragem. Portanto, porque temos apoiado naquilo que são as críticas construtivas que a ITF vai fazendo anualmente, e a nossa vontade de fazer cada vez melhor, o torneio vai continuar a ser uma prova de referência nacional e mesmo internacional, porque se houver uma classificação para os torneios de 60 mil, nós queremos que seja dos melhores do mundo. Muito bem, excelente. Obrigado Nuno. Espero que continuemos a falar, seria bom sinal. Obrigado.